Alô galera, um abraço do nosso time Márcio. Olha, na segunda-feira a gente apresenta geralmente os jogos do Atlético Patrocinense. Você já viu aí o jogo Patrocinense e Tupinambás, vitória do Patrocinense por 2 a 1. Você vai ver de novo esses gols. Mas nós vamos mostrar agora os gols dos outros jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 2 do hexagonal final. Essa quinta rodada que fechou o primeiro turno. Vamos conversar pelo Uberaba e Betinense que jogaram na Arena do Calçado em Nova Serrana. Em Nova Serrana, a vitória do Betinense sobre o Uberaba começou com o atacante Felipe Caldeira de pênalti aos 41 minutos. No segundo tempo, Cauê do Uberaba foi expulso aos 27 e o Betinense matou o jogo aos 38 com o lateral Júlio César, que recebeu e bateu cruzado no canto. Betinense 2 a 0. Em patrocínio na vitória de 2 a 1 sobre o Tupinambás, o Patrocinense fez o primeiro em uma boa jogada de Bruno Lima para Capela, que cruzou na medida para Lucas Catar completar fazendo 1 a 0. O segundo foi de pênalti sofrido por Lucas Capela. Mário César cobrou e não perdoou. Cap 2 a 0. No gol de honra da equipe do Tupinambás, o volante fumaça bobeou na saída e a bola sobrou para o ataque do Tupinambás. Tales completou fazendo o único gol da equipe do Tupinambás. Boa Esporte Nacional de Muriaé entraram em campo pressionados no estádio Melão em Varginha. Os dois precisavam da vitória para encostar no G2, mas também para abrir vantagem no confronto direto. Rodolfo, que fez uma grande jogada, cruzou e Paulinho, sozinho no meio da área, bateu para fazer Boa 1 Nacional 0. Vamos conferir agora a classificação do hexagonal final do Campeonato Mineiro, depois de encerrado o primeiro turno. O Patrocinense lidera com 13 pontos, seguido do Betinense com 12, o Boa tem 8, o Nacional de Muriaé é 6, o Uberaba 4 e o Tupinambás. Agora confira aí a próxima rodada do Campeonato do Módulo 2, hexagonal final. Nós teremos sábado no Mar Helena em Juiz de Fora, Tupinambás e Atlético Patrocinense, às 16 horas. Em Uberaba, às 18h30, jogam Uberaba e Betinense no Engenheiro João Guido, o Uberabão. E lá em Muriaé vai ser no domingo, às 10 horas da manhã, Nacional de Muriaé e Boa Esporte. Portanto, aí estão todas as informações do Campeonato Mineiro do Módulo 2, hexagonal final. A quinta rodada do primeiro turno, que encerrou neste final de semana, e a próxima, que vai ser no próximo final de semana, é a primeira do segundo turno. E não se esqueça, aqui no canal da TV Hoje, você tem todas as informações, não só do esporte, de outros assuntos também. Um abraço e até o nosso próximo encontro.